Agora, os produtores leiteiros de Minas Gerais participaram, não só de Minas, de outras regiões do país. Eles estiveram juntos em uma manifestação no Expo Minas, em Belo Horizonte, para pedir medidas de apoio à produção nacional. O evento foi promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais e reuniu cerca de 7 mil produtores que lotaram tanto o auditório como a área externa do centro de exposições. Eles defenderam a suspensão imediata das importações de leite, principalmente da Argentina e do Uruguai. O setor também quer a adoção de medidas compensatórias para os produtores de leite nacionais e um plano para renegociar as dívidas, além da inserção permanente do leite nos programas sociais do governo. O presidente da Federação, o Antônio de Salvo, disse durante o evento o seguinte, abre aspas, Nós somos firmes e resilientes, mas competição desleal não dá. O governo federal precisa valorizar o produtor rural brasileiro e não o produtor argentino e uruguaio. Fecha aspas. Ele diz que existem no país 1 milhão e 100 mil produtores de leite, sendo a maioria da agricultura familiar. Em Minas Gerais, esse número é de 216.500 famílias, com uma média de produção de 200 a 250 litros de leite por dia. Sem escala, eles enfrentam dificuldades para reduzir os custos e lucrar com o leite ao produtor vendido a R$ 2,00 o litro na média. Para o setor, o aumento da importação de leite causou a queda nos preços. Em 2023, a importação de leite em pó cresceu 68,8% em relação a 2022. Desse total, 53% vieram da Argentina e 35,8% do Uruguai. Durante o evento, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou que vai retirar as empresas importadoras de leite em pó do regime especial de tributação. Com isso, elas passam a pagar o ICMS de 18% na venda dos produtos importados. Em 2023, as importações de leite em pó feitas por Minas somaram 62,6 milhões de dólares. O governador diz que essa é uma medida de manter a tradição de venda dos produtores de leite em Minas Gerais. O governador, junto com os produtores, também assinou um manifesto que será entregue ao governo federal, pedindo medidas de apoio ao setor.